O Morro do Vidigal, na Zona Sul Carioca, terá lugar de destaque em Topíssima. É aqui que mora Antônio Ramos, o taxista vivido por Felipe Cunha. Ele é um cara totalmente voltado para a família e acaba conhecendo uma jovem, a Sofia Alencar, que é responsável por uma reviravolta na vida dele. Sofia será interpretada por Camila Rodrigues. Ela é uma empresária do setor de educação que se apaixona por Antônio. Esse amor vai transformando. Ela fala, não, vamos num restaurante melhor. Ele leva lá no Vidigal, ou então na comunidade. Ela fica um pouco, tá bom, vamos fazer o quê? E ela gosta disso. Na verdade, é um mundo que ela não conhece. É um Rio de Janeiro que ela nunca viveu na vida. Um dos grandes desafios que a produção da novela enfrentou foi reproduzir a mesma realidade e estrutura do Vidigal em dois lugares diferentes do Rio, numa comunidade menor, a de Tijuaçu, na Zona Oeste, e nos estúdios. Esse, por exemplo, é um restaurante construído na laje, muito frequentado pelas pessoas que vivem aqui. Marco Antônio é um taxista da vida real. Ele também nasceu no Vidigal e, quando o mais novo, a exemplo do Antônio da novela, teve uma namorada rica. E morava na Zona Sul? Zona Sul, Leblon. E talvez as coisas não foram muito adiante, talvez até pelo preconceito que a gente via, né? Ela tinha uma situação bem melhor do que a minha e eu não conseguia, às vezes, acompanhar certas situações. Administrar isso tudo, né? Administrar, mas foi bem legal. Nas ruas do Rio desde 2004, Marco Antônio conhece bem os conflitos da trama de Topíssima. A Topíssima vai ajudar a gente a tirar o preconceito que a sociedade tem para a comunidade, principalmente com o taxista, que é a minha profissão. E aí E aí E aí E aí